Os sumérios, povo extremamente inteligente, foram eles os responsáveis pela primeira forma do alfabeto escrito e também foram pioneiros como comerciantes. Foi descoberto que sumérios produziram a primeira cerveja por acaso, e os responsáveis por esta maravilha foram as mulheres. Elas iam para as colheitas de trigo e de alguma maneira caíram alguns grãos dentro de um vaso e dentro deste recipiente tinha água ou talvez tivesse chovido e no período de alguns dias essa mistura fermentou. Alguém provavelmente, com sede provou e gostou do paladar e a partir de então, começaram a ser estudados e aperfeiçoados os processos. A bebida também era utilizada para meios religiosos e comemorações típicas. Você sabia que a cerveja é a bebida mais consumida no mundo e o Brasil ocupa o terceiro lugar ficando atrás da China e Estados Unidos? Para mim produzir uma cerveja é muito mais do que colocar ou misturar uma série de ingredientes mas é pura química ou puro prazer. E através destas misturas durante o processo se obtém vários efeitos bioquímicos. Na Alemanha, na cidade de Baviera foi promulgado a lei em 23 de abril de 1516 que foi criada pelo Duque Guilherme IV chamada Lei da Pureza, onde a cerveja só podia ser fabricada com apenas quatro ingredientes, água, malte, fermento e lúpulo. Sabe a diferença de cerveja industrial e artesanal? A cerveja industrial é produzida comercialmente em grandes quantidades, tendo sua produção controlada por processos industriais. Geralmente, ela possui alta qualidade e padronização, pois precisa seguir rígidos padrões de qualidade. Já a cerveja caseira, é uma cerveja produzida em pequenas quantidades, em casa ou em pequenas cervejarias. Ela possui uma qualidade e sabor diferenciados, pois o processo de produção é feito com mais cuidado e carinho. Além disso, é possível produzir cervejas com outros sabores que são diferentes das cervejas industriais, por exemplo. A cerveja de frutas, IPA, e vários outros estilos, todas elas possuem uma história por trás. Termos técnicos Brassagem A braçagem é um processo envolvido na produção de cerveja. É o processo de mistura dos ingredientes da cerveja, água, maltes, lúpulos e leveduras, para dar origem ao mosto. Durante o processo, a água é aquecida para dissolver os maltes e formar um mosto, que é então fervido para adicionar o sabor e aroma desejados. O líquido antes da fervura é filtrado para remover os grãos de malte, que são então descartados. O líquido filtrado passará por outros processos, para produzir a cerveja. Mosto Mosto é a mistura dos grãos utilizados na produção da cerveja artesanal. É a primeira etapa na produção de cerveja, onde os ingredientes são misturados e aquecidos para extrair os açúcares necessários para a fermentação. O mosto é então filtrado, e o caldo resultante é aquecido para a mostura. Mostura A mostura é o processo de adição de lúpulo ao líquido da cerveja durante o processo de fabricação, podendo ser adicionado em diferentes momentos da fervura. É o lúpulo que dá à cerveja o seu sabor característico. Na cerveja artesanal, muitos tipos diferentes de lúpulos são usados para dar mais complexidade ao sabor do produto final. Os lúpulos também contribuem com o amargor e o aroma da cerveja artesanal. Rampa Rampa é um termo usado para descrever uma técnica da cerveja artesanal caseira. Esta técnica envolve diferentes temperaturas durante o mosto para criar diferentes sabores e aromas. A rampa é usada para ressaltar a acidez, amargor, aroma e sabor da cerveja. Normalmente, é usado para criar cervejas com sabores únicos, como o hipo ou cervejas sazonais. Isso tudo iremos aprender mais pra frente. Trub Trub é um sedimento de lúpulo e levedura que se forma no fundo de um recipiente do fermentador durante a produção de cerveja artesanal. É gerado durante a fermentação primária e tem a aparência de uma espuma espessa, leitosa ou amarelada. Normalmente, é removido antes da cerveja ser engarrafada ou posta em barris. Trub também ajuda a dar à sua cerveja um sabor e uma cor únicos. Off-Flyvors Off-Flyvors são os sabores indesejados na cerveja artesanal caseira, geralmente é resultado de falhas na fabricação ou no processo. Esses sabores podem ser de gosto de casca de ovo, óleo, mofo, pão velho ou uma variedade de outros sabores desagradáveis, mais naturais. A maioria dos Off-Flyvors pode ser evitada seguindo as instruções de fabricação da cerveja corretamente. Shiller Shiller é um equipamento utilizado para refrigerar a cerveja artesanal. É usado após a fervura para ajudar a reduzir a temperatura para que possamos inocular o fermento. Existem vários tipos de shiller de imersão contra fluxo e de placas, geralmente são construídos com tubos de cobre, pois o cobre é bom em transferir o calor para a água fria. O arrefecimento dos tubos de cobre é feito por água ou gelo que corre pelos tubos. ABV ABV significa teor alcoólico por volume, ou seja, é a medida comum usada para relatar o teor alcoólico de uma cerveja. É a porcentagem de álcool em volume em relação à quantidade total de líquido. Por exemplo, uma cerveja com 5,5% ABV tem 5,5% de álcool por volume. No próximo módulo aprenderemos como calcular o ABV. O G O G significa original gravity, ou gravidade original, que é a concentração de açúcar no mosto antes da fermentação. É medida em unidades específicas. Quanto maior o número, mais açúcar tem presente no mosto, o que significa que a cerveja tem mais potencial para se tornar uma bebida com maior teor alcoólico. Para cervejas caseiras, o G é um bom indicador para determinar se a receita está na faixa certa para fermentação e produção de cerveja. FG FG é a sídola parafinal gravity, que é uma medida da densidade relativa da cerveja. Ela é usada para medir o nível de fermentação da cerveja e é geralmente medida em unidades de densidade, como o platô ou briquiz. O FG é relativamente estável após a fermentação estar completa, o que significa que quando o FG é alcançado, a cerveja está pronta para ser engarrafada. Tanto o G quanto a FG podem ser medidas pelo densímetro ou refratômetro, instrumentos fáceis de encontrar na internet ou lojas de produtos para cervejeiros. Muito obrigado por assistir até aqui.